É o poeta Cátia e Vanessa, baby Vem para aqui, vem que eu quero te falar Como és bonita, és mais bela que o luar Passas na rua e só tem medo de brilhar És linda por dentro e por fora e disso não podes duvidar Minha amiga, tens um brilho de encantar Ilumina a tua volta e faz vibrar O mundo está a espera de ti, é tudo meu Te entrega, te joga, te lança o teu limite É o seu, you gotta love yourself You gotta see what's inside you If I can't be a queen, I know that you can too Be kind to yourself Cherish your soul I love what you do You gotta rock, girl You gotta rock it, girl Ye la lay, ye la lay, ye la lay, ye la superwoman Ye la lay, ye la lay, ye la supergirl Superwoman, super, 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 Carrecar, derrota, tá-tá-tá-me a negar E assim nunca desistires, nunca terás perdido Porque ainda estás a tentar Então vá em mana, viva a vontade Teu lugar é onde quiseres, não é cozinha, não é quarto O que tu és, nenhum homem é metade Cinderela, por mais que haces, 44 Tu és super E de nada vale desdenares, outra mulher Em vez disso, me carrega, vai a culpa Não se escreve com cura, sem ti, porque é esculta Plus, you are tão linda como o luar E ainda, tens hipatia, te preocupas com o velho Todos, é de loucos, perfeita como sempre Os gostos de razão You gotta love yourself You gotta see what's inside you If I can be a queen I know that you can do Be kind to yourself Cherish your soul Love what you do You gotta rock, girl You gotta rock it, girl Yelele, yelele, yelele Superwoman Superwoman You'll play, yelele, yelele Supergirl Yeah You're a lay, yelele, yelele To a superwoman Surewoman Yelele, yelele, yelele To a supergirl Superwoman Superwoman, Supergirl Superwoman, Supergirl Superwoman, Supergirl Superwoman, Superwoman Superwoman, Supergirl Superwoman, Superwoman Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, superwoman, superwoman, supergirl, superwoman, supergirl